Não ligo se isso significa trabalhar cada hora dos próximos dois dias. Eu fui claro. Quero ouvir um sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Não coloque ela nisso. Agora me escute bem. Se eu quiser dar cada metro quadrado desse lugar para o Brady, eu dou. Por que você não para de chorar mingale e vai trabalhar? Bom dia, Larry. Bom dia. É mesmo um belo carro. É. Gostou, Brady? Claro. Bom. Feliz aniversário. Senhor? Ele é seu. Larry escondeu ele por uma semana. Opa, isso é demais. Pai do ano. Por que não pode ficar feliz pelo seu irmão? Meu irmão? Esse aí não é meu irmão. Ryan, volta aqui. Vamos lá. Vamos. Logan. Deixa eu te ajudar para quem está aqui. Está bem? Brady. Feliz aniversário. Obrigado. Já houve um momento em que todos se davam bem? Alguma coisa tem que mudar por aqui. Essa situação vai acabar me enlouquecendo. Gostaria de saber o que fazer. Ficar se gabando dos seus sonhos não vai ajudar em nada. Nem sei se significam alguma coisa. Bom, eu sei que não preciso que você me salve. Ah, isso não... Eu não vou implorar a sua ajuda. Como se eu fosse um homem que não trabalhou a vida inteira para você ter tudo o que tem. Espero que goste do carro. Então, John. A Rebeca voltou a bater em você de novo? Pois é. É um daqueles movimentos involuntários. Eu estava sonhando. E eu era um saco de bancadas. Peyton e eu estávamos andando pela floresta próximo a Lansville. Não sei por que estávamos lá. Um dos tours. O que você está fazendo aqui? O que? O ônibus quebrou. E o que você está fazendo? Esperando. Falando em esperar... Eu ia esperar até amanhã para te dar isso, mas... O que é isso? Abre aí. Era da minha mãe. É, levei para consertar. Tirei a foto do nosso pai e coloquei a da mamãe. Você já vê muito, papai. Primeira João 419, a frase preferida dela. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Feliz aniversário. Obrigado. Está chorando, é? Talvez. Parece uma garotinha. Ah, é mesmo? É. Marcado pela promessa. Distribuição Graça Filmes. Baseado numa história real. Toda família tem uma história. Uma história que, sendo boa ou ruim, será sempre uma parte de você. Não importa o quanto você queira fugir. Versão brasileira Van Marres. Ou esquecer-se dela. Desrespeito. Sabe, a minha mãe morreu há 15 anos. Ô, onde está aí? Tenho trabalho de casa. Muito. Tudo bem. Isso me lembra você. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar na nossa família. Senhor, nos ajude a ser generosos para o seu pai. Meu pai se casou duas vezes. Uma foi por obrigação. E a outra foi por amor. Ele teve quatro filhos com sua primeira esposa. Antes de deixá-la pela minha mãe. Não é fácil nascer em uma história assim. Bom, essa foi uma bela entrada. Desculpa o atraso. Ficamos na cidade pegando os suprimentos. Não minta pra mim. Eu não tô, não. Fomos até o Murphy. Eu disse, não minta pra mim. Estão vendendo suprimentos em um bar agora? Obrigado, Brady. Ajam que eu preciso que alguém me conte como vocês perdem o dia todo bebendo. Esperamos enquanto eles carregavam. Já chega! Eu não quero suas desculpas. Não quero ouvir suas mentiras. E eu não quero meus próprios filhos chegando em casa tarde, bêbados, me dizendo como são as coisas. Você não perde nem um minuto, né? Você não sabe do que tá falando. Sabe de uma coisa, Brady? Um dia você vai... Acordar e perceber que não é só porque meu pai pensa que você é um presente de Deus que isso seja verdade. Eu já te contei do sonho que estou tendo, porque ele é sobre você. Meu pai, Logan, todos vocês estão com problemas e imploram para que eu salve vocês. Vamos mover o rebanho para o pasto do Poço Vermelho na segunda. E vocês quatro vão trabalhar duro até lá e se certificar de que está tudo pronto. Não ligo se isso significa trabalhar cada hora dos próximos dois dias. Eu fui claro. Quero ouvir um sim, senhor. 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 Passei do limite ontem à noite. Tudo bem. Acho que deveríamos conversar. Agora não é a hora, Ryan. Eu acho que a hora é perfeita. Temos muito trabalho a fazer hoje. Olha, eu sei que tem muita fé no Brady. Eu só quero a chance de te mostrar que eu posso fazer o trabalho. Passando as suas tardes em um bar... Isso é um erro e eu entendi isso. Eu posso cuidar desse lugar. Você sabe que eu posso. Isso não está em discussão. Por que sempre faz isso? O senhor ama um e odeia o outro. Fez isso com a minha mãe e a Christine e agora com a gente... Não coloque ela nisso. Agora me escute bem. Se eu quiser dar cada metro quadrado desse lugar para o Brady, eu dou. Por que você não para de chorar e vai trabalhar? Bom dia, Larry. Bom dia. É mesmo um belo carro. É. Gostou, Brady? Claro. Bom. Feliz aniversário. Senhor? Ele é seu. Larry escondeu ele por uma semana. Opa, isso é demais. Pai do ano. Por que não pode ficar feliz pelo seu irmão? Meu irmão? Esse aí não é meu irmão. Ryan, volta aqui! Vamos! Logo, deixa eu te ajudar com a feita agora, tá bem? Brady, feliz aniversário. Obrigado. Já houve um momento em que todos se davam bem? Alguma coisa tem que mudar por aqui. Essa situação vai acabar me enlouquecendo. Gostaria de saber o que fazer. Ficar se gabando dos seus sonhos não vai ajudar em nada. Nem sei se significam alguma coisa. Bom, eu sei que não preciso que você me salve. Ah, isso não... Eu não vou implorar a sua ajuda. Como se eu fosse um homem que não trabalhou a vida inteira pra você ter tudo o que tem. Espero que goste do carro. Os sonhos são uma parte estranha da vida. E eu realmente não sei o significado dos meus. Mas todos nós sabemos o suficiente pra saber que são importantes. Eu tenho um tipo de história em comum com os meus sonhos. A capacidade de entendê-los é o que me diferencia da maioria das pessoas. Então, John. A Rebecca voltou a bater em você de novo? Pois é. É um daqueles movimentos involuntários. Eu estava sonhando. E eu era um saco de pancadas. É. Peyton e eu estávamos andando pela floresta próximo a Lansville. Não sei por que estávamos lá. A questão é, Peyton só tinha uns seis ou sete anos. Ela começou a correr e sumiu atrás das árvores. Achei que tivesse perdido ela. Eu a encontrei no meio de uma clareira. Ela estava lá parada. Então comecei a correr pra ela. Quando eu consegui alcançá-la, eu tropecei em um tronco. É. Acordou nós dois com um gancho de direita. Boa. Espera aí. Onde está Peyton? John. Onde está Peyton? Ficou em casa. Não estava se sentindo bem. Peyton! 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 Cadê você? Cadê você? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Em que meninas de 13 anos são salvas, todos viram que o meu dom era uma bênção. Mas nem sempre foi tão simples. Para caras como Ryan, isso mais parecia uma maldição. A raiva dele é compreensível. Mas tem algumas escolhas que passam dos limites. E você sabe que uma vez que passa desse limite, sua vida nunca mais voltará a ser a mesma. Eu disse que já chega. Ele não vai fazer de verdade. Você acha que não? Está feito, Sam. Ele fez a escolha dele. Como assim fez a escolha dele? Tudo vai pro Brady. Me falou de manhã. O que ele está fazendo aqui, hein? Deve estar nos vigiando. Claro, é o trabalho dele. Deixe isso para lá. Não podemos fazer nada a respeito. Acho que isso tem que acabar. Como estão indo? Ryan! Meu pai quer saber como está. Tem coisas que nunca vão mudar. A não ser que a gente mude. A não ser que não dê a boca. Pare. 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 Não. Não desse jeito. Não desse jeito. Que relative. O que a gente faz agora? Deixar ele. E ele nunca vai voltar pra casa? Você é maluco? Ele não vai voltar! Calem a boca! Não vamos deixá-lo. Isso não resolve nada e ele não vai voltar pra casa. O que quer dizer com isso? Brian! Segurem ele. Segurem ele! O que está fazendo? Cala essa boca! O que está fazendo? Não se mete. Brady! Brady! Você já era, Brady. Me ouviu? Seus sonhos acabaram. Sete, três anos? É, pode ser. É? É, eu faço isso. Muito obrigado. Tragam ele pra cá. Não volte agora, Brady. Me ouviu? Eu não vou interferir da próxima vez. Me ouviu? 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 A CIDADE NO BRASIL As coisas estão tão ruins que você não consegue imaginar que um dia vai melhorar. E às vezes ele responde a sua pergunta de um jeito totalmente inesperado. Como um cara disposto a te dar uma carona em um lugar em que ninguém daria. Meu nome é Chris, Chris Harper. Sou Brady. Obrigado por parar. É, eu vi um cara do outro lado da estrada, parecia atropelamento. Sem ofensa. E aí eu não podia fingir que não te vi. E aí, você se incomoda de dizer o que houve? Eu entrei em uma briga. Você não acha que precisa de um médico, não? Por que será? Você tá meio esquisito. Eu vou ficar bem. Beleza. Tá indo pra onde? Não sei. Se precisar de um lugar hoje à noite, eu tenho um quarto sobrando. Não sei. Amém. 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 Estilo romântico também. Por que isso? Porque ninguém tem meu estilo. Aqui, cara. É da menina que tá de verde. Obrigado, cara. Eu tô bem. Por hoje é só. Valeu. Desculpe, foi muito inconveniente da minha parte. Eu só não acho que seja o cara que está procurando agora. Peça. Sou o Brady. Bom, Brady, eu não quero nem saber como é que tá o outro cara. Mais uma vez, eu não quero ser grosseiro isso aqui. Eu não sou o cara que tá procurando. Oi, docinho. Oi. Há quase um ano, eu toco nesse bar e aquela garota não me deu a mínima. A Tessa? Ah, o nome dela é Tessa? Eu quero que ele tá bebendo. Eu acho que deveremos ver outras pessoas, Tessa. Concordo. Eu acho que tem que começar a fazer dinheiro antes de começar a gastar. Ué, de repente você pode trabalhar comigo. Tirando o fato de que eu não canto e você não toca country. Não, eu disse no meu trabalho diário. Eu não vou dizer que seja o trabalho dos sonhos quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu queria ser o Batman. Quem disse que você não é? Não, mas é sério. É bem legal se você não se importar em trabalhar pro cara. Então, quem é o cara? Um mês depois. Benson é o dono de uma das maiores empresas de desenvolvimento habitacional de todo o sudoeste. Você já ouviu sobre nós? Fala, Denise. E aí, Chris? Pior que não. O quê? Estamos em toda parte. Houston, Little Rock, Tulsa, Albuquerque. E aí, Reisina? Foi mal. Bom, daqui é o centro do universo Benson. Nós somos tipo o sol se pensar. Aquele ali é David Benson. É a Benson Residential. Ele é o dono. Ele verifica o trabalho de todo mundo. Ele me paga. Ele... Uh, soja, normalmente. Bom, Benson, senhor Dia. Como vai? É, tenha um glorioso dia, senhor. Uhum. Você. Preciso que envie pelo correio. Tem que chegar lá até meio-dia. Sim, senhor. Homenagem aos dias de glória. O único campeonato da conferência na escola. Você é um fã do State? Eu me formei lá. Você percorreu um longo caminho para ser entregador. Tinha que começar em algum lugar. Odiaria ver um homem da State sendo desperdiçado como um garoto do correio. Correio ao meio-dia. Obrigado. Me desculpe, senhora. Está tudo bem? Eu estou bem, obrigada. Me desculpe, senhora. Me chamam de Julia. A senhora faz me sentir velha. Claro, senhora. Julia. E aí, como foi? Eu causei uma fantástica primeira impressão para Julia, esposa do Bill Turner. Perfeito. Você sabia que em algumas culturas derrubar uma pessoa no chão pode ser visto como um sinal de respeito? Acabou de inventar isso, né? Talvez. Brady, Kate, Kate, Brady. Prazer em te conhecer. Com licença, Kate. Ele está pronto para você. Ah, obrigada. Então tá, eu te vejo sexta noite. E... Adorei as botas. Foi bom te conhecer. É, você já disse. Vamos lá. Vamos almoçar. Peraí, ainda são... São horas. São dez e quinze. Mano, nesse ramo, você tem que se ligar. Porque camarão que dorme, a onda leva. E além do mais, se você almoça tarde, você pede o apetite para os donuts. Novato. Entendi. Entendi. Não é sempre que você dá um novo começo em sua vida. Talvez houvesse razões para eu voltar. Mas eu também encontrei algumas boas razões para ficar. Pra mim, esse era o momento para abraçar a vida como ela é. E não como eu pensei que deveria ter sido. O emprego é seu. Obrigado. Bem-vindo aqui. Muito obrigado. E mês após mês, parecia que as coisas só melhoravam. Até o Natal, eu era um novo homem com um novo emprego. Até a primavera, eu estava focado no meu futuro. E havia dias em que eu nem pensava no meu passado. Mas havia dias em que eu não conseguia fugir dele. Seis meses depois. Salva a gente, não é bicho! Me ajude! Olha... Fui surpreendido por uma rebelião na prisão há alguns dias. Dois caras enfiaram uma faca em outro cara. Eu fui dormir ontem à noite ao som de um homem gritando. Eu fui revistado. Eu fui revistado só pra entrar nessa sala. E quando isso acabar, quando vocês forem pra casa, vou passar por tudo de novo. Eu poderia falar sobre essas coisas. Mas são as razões pelas quais eu não queria que viesse aqui, Kate. Então não. Eu não consigo lidar melhor com isso. Teria como? Eu sei que é difícil pra você. É difícil pra gente também. Pra uma garota esperta, foi uma coisa bem estúpida de dizer. Ah... Uau! Você ouviu o que eu acabei de dizer? Eu assisti a dois homens matarem um cara a dez passos de mim. Amanhã, eu tenho terapia em grupo. Pra criminosos sexuais. Esse é o meu mundo. Eu te disse pra não ver o que você esperava. Eu... Eu queria ver você. Eu... Eu queria que soubesse... Que você não tá sozinho nessa. Sozinho? Com certeza não estou sozinho. Eu tenho o quê? A companhia de outros mil e duzentos homens. Vai pra casa, Kate. Eu posso até... Não saber como é isso pra você, tá? Mas não significa que eu seja estúpida. E que isso não me afete. Eu tô lá fora. Eu tô lá fora. O que eu posso fazer? Nada. Não tem nada que alguém possa fazer. Nada, Kelly. Isso não vai melhorar se você não começar a falar. E o que você quer que eu fale? E desde quando isso vem a ser sobre o que eu quero que você fale? O que precisa dizer? Eu quero que alguém aqui seja homem de verdade. E comece a se responsabilizar pelos seus atos. Sr. Gray? Não, obrigado. Isso não é sobre você cumprir alguma exigência da sua pena para a sentença. Isso é sobre reabilitação. E isso vale o seu tempo. Só que eu não fiz nada. Eu não fiz nada, amor. Eu juro. Me desculpe se eu não acreditar. É que eu já ouvi isso milhares de vezes. Olha bem pra essa sala, cara. Você acha que tá onde? Já chega, Kelly. Olha, a gente acha que ele fez alguma coisa? Eu disse, já chega. Quando uma garota diz não, ela quer dizer não, cara. Sua mãe nunca te ensinou isso, não? Eu acho melhor você parar. Não, pai. 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 Entra. Que pesadelo! O que eu fiz? Será que alguém pode me dizer o que eu fiz? não, pai? O que eu fiz? O que começou? Amém. 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 Bem-vindo de volta, Bakker. Eu só quero dizer que eu não tenho desejo de morrer. Tô feliz em ouvir isso. E preciso me desculpar pela forma como te tratei da última vez. Eu sou o Brady. Eu sei, cara. Todo mundo me chama de Biggs. E esse é o Whitmer. Esse é o Rick. É o Steve. E o Jameson você conhece. Só deixando uma coisa clara. Ninguém nesse grupo quer problemas. Aquilo que você teve com o Keller foi uma coisa que você fez. Se tem vingança no coração, nós não vamos te apoiar nisso. Não, não é isso. Eu não preciso de um exército. Só de amigos. Tá bonito. Obrigado por isso. Esse é o alimento pra reflexão. É, Deus sabe. Na solitária tem tempo pra pensar. É, a gente já esteve lá. Todo mundo já esteve lá. É, o Whitmer passou algum tempo na solitária. Quando foi isso? Quando tinha uns vinte e poucos anos, né? É, cara. Problemas com o controle da raiva. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O senhor teve um pouco de trabalho na vida do Whitmer. E não me leva a mal. Ele trabalhou em todos nós, mas gastou muitas horas extras com o Will. É, isso mesmo. Aí, todo mundo sabe como o Whitmer é, né? Primeira vez no buraco. Como foi com os ratos? Ah, você diz os pequenos cães com bigode. Pode. O ano seguinte foi tão libertador. Não precisa caprichar. Eu não me perguntei mais o porquê. Se caprichar... Por que eu estava preso? Por que minha vida tinha sido revirada? Por que nenhum sonho fazia sentido naquela bagunça? Aí, bati. Talvez eu nunca saiba o porquê. Ou talvez saiba. Talvez esse não seja o ponto. Talvez realmente haja um propósito em tudo. Mesmo que você não sinta isso. Um ano depois. Brain. Nos ajude. Você está bem? Aham. Foi só um sonho. Desculpe ter te acordado. Eu já estava acordado. Sabe, eu também tive um sonho. Sério? É, não era nada. Ele me acorda de vez em quando. Sobre o que era. Volta para a cama. O sol já vai nascer. Não se preocupe com isso. Quero ouvir sobre seus sonhos, se não se importar. Você não acha meio estranho? Olha, eu só... Acho que posso te ajudar com isso. Confia em mim. Tem uma rua... E ela meio que... Me lembra a rua em que eu morava quando eu era um garotinho. E ela está muito quieta. Tão quieta que eu quase consigo ouvir minha mãe cantando. Cantando essa música. Parece a mesma música que ela cantava quando ela tinha que esperar meu pai sair do trabalho. Um dia ele não voltou para casa. E nós tivemos que... Morar com a irmã da minha mãe. E tudo começou a desmoronar a partir daí. Qual é a graça? Nada. Me desculpe. Não é engraçado. Mas eu tenho notícias muito boas para você. Do que está falando? Olha... A cozinha nunca foi o trabalho dos meus sonhos. Mas é melhor do que trabalhar lá fora. Isso é ótimo, cara. É, e vem com um acréscimo. Em algum momento eu devo ter as condições de poder apresentar... Um apelo ao juiz. Eu te disse que venderia meu carro. Significa muito para mim. Mas seu carro teria que ser um Porsche e não um Pontiac. Como vão as coisas, não pensam? Muito boas. Ah, a história da Viúva Negra. Tanner aceitou um trabalho na Costa Oeste há um tempo. Eles tiveram um divórcio bem desagradável. Aparentemente, ele encontrou ela com um cara do setor de marketing. Chocante. Pois é. Agora, se ela pudesse passar o resto da vida dela com lepra, eu morreria feliz. Ou eu te contei que eu quase namorei uma garota do RH. Ficou no quase? É, eu tenho pensado que talvez seja a hora de levar a sério essa história de encontrar alguém. Tipo, a escolhida. Que bom pra você, cara. Ah, infelizmente, ela é vegetariana, então... Isso não vai funcionar. Talvez ela não leve a história. Não, cara, eu comeria um cereal de carne no café da manhã, se existisse. Então, não vai rolar. Isso serve pra mostrar que só porque poderia ser ela, não significa que ela seja escolhida. E aí, como é que tá a Kate? Ah, ela tá legal. É... Ela terminou o estágio, foi trabalhar no escritório de Houston. É... Acho que ela conheceu um cara por lá. E eu ouvi dizer que... Eles estão noivos, sei lá. Eu não sei bem da história. Mas eu acho que ela tá feliz, então... Sabe... Não, que isso, tá... Tá tudo bem. É. 2 de outubro! 2 de outubro, você sai daqui. É isso aí, eu saio sim. Disseram que a minha conduta me garantiu uma liberdade condicional. Disseram isso e que existem outros 200 idiotas que precisam da sua cama. É isso aí, eu quero agradecer a todos os jovens marginais de hoje por fazerem esse momento possível. Tudo pronto, mano. Que coisa boa pra você. Nem todo mundo recebe uma segunda chance. E esse irmão bem aqui... Me disse que isso ia acontecer. Por que falou disso que ia acontecer? Cara, eu tive um sonho, que eu estava saindo. Ah, quem é que não sonha com isso num lugar desse? Não, cara, não, olha só. Não era sobre esse lugar, era sobre... Cara, eu nem consigo falar sobre o que era o sonho, mas... Ele consegue. Ele me disse que eu ia sair. Não é estranho? O que? É que isso não é normal, né? Normal ou não, você tem que ajudar esse cara. Cala a boca, cala a boca, Steve. Você tem sonhado também? Aí, cara, precisa contar pra ele. Ah, é? É, é. Talvez você possa estar saindo igual o Jameson. Escuta, eu não tô tendo sonho... Eu não tô tendo sonho nenhum. Está, está sim, cara. Você me acorda toda noite. Ah, o Rick quer te contar sobre o sonho dele. Tudo bem? Claro, cara, fala. Tem... Tem uns cães. Tá legal? Tipo, os gigantes. Cães gigantes. Do tipo que... Gente rica... Compra pra segurança. Segurança das suas classes e esse tipo de coisa. Eu posso sim. Eu paro com isso, cara. Vocês podem rir o quanto quiserem. Vocês podem rir de mim, mas... Eles estão atrás de mim. E não importa o que eu faça, eu não consigo... Eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir. Então você vai voltar pra Dallas? Aham. Minha mãe vai deixar ficar com ela até eu acertar as coisas. Agora não esquece de mim. Não se esqueça de mim, meu amigo. Eu só... Eu só vou acreditar quando chegar do outro lado da cerca. Você vai se sentir muito bem. Sabe o que eu vou fazer logo que eu sair? Eu vou comer frango frito de verdade. E comer ainda uns biscoitos amanteigados da minha mãe. Pegar o ar-condicionado no verão. E dormir até a hora que eu quiser. Olha, eu não sei qual é o presente certo pra quando se sai da prisão. Mas... Toma aqui pra você. Todos confiam em Deus em um bom dia com 20 dólares no bolso. Pra quando se sentir quebrado? Ai, valeu demais, cara. Não ouze voltar pra cá. Você sabe que também um dia será você, né? Porque você merece mais do que qualquer um aqui nesse lugar. Atenção todos os detentos. Anda, volta pra cela. Você não tem nada pra ver aqui não, hein? Não! Não! O que tá acontecendo aí, Steve? Por que não disse nada? Eu disse. Ele sabia o que estava vindo. Ele só não sabia como evitar. Senhor, em Eclesiastes, capítulo 3, tua palavra diz, pra tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Queremos que o senhor saiba que nós estamos agradecidos. Agradecidos por tantas coisas. Agradecidos por Ricky Alvarez. Ele era um ótimo amigo pra nós. Ele não era perfeito. Mas ele sabia que tu és perfeito. Queremos agradecer pelo seu perdão também. por nos perdoar e nos livrar de coisas que nós merecemos. Nós enterramos o Ricky. E eu não sabia se chorava ou se comemorava. É difícil perder um amigo em um lugar onde amigos são tudo o que você tem. Mas a verdade é que ele estava livre como nunca esteve. Em nome de Jesus, amém. A liberdade pra ele veio diferente do que pro Jameson. E às vezes ela vem quando você menos espera. Brady. Me chama de David. Você parece surpreso. O que está fazendo aqui, senhor? Eu... Eu conheci um amigo seu uma noite dessas, Jameson. Jameson? Como ele está? Sóbrio. Oi, meu nome é David e eu sou alcoólatra. Oi, David. Eu estou sóbrio há 14 anos. Mas, ultimamente... Eu não como. Mal consigo dormir. E quando eu durmo, eu fico tendo um terrível pesadelo. E eu não consigo acordar. Ele não sai da minha cabeça. Eu acho que é por isso que eu pensei que precisava vir aqui hoje. Eu preciso saber. Meus amigos acham que eu sou o maluco de vir até aqui. Eu também acharia isso se não fosse pelo que Jameson me contou sobre o sonho dele. E do outro amigo de vocês. Jameson jurou que você tem um dom. O dom que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, sim. Posso dizer exatamente o que seu sonho significa. Os negócios estão ótimos para o senhor agora. E vão ficar ainda melhores. Melhores do que jamais foram. Acontece que isso vai mudar. E esse dia... Está chegando com uma vingança. O que significa? Significa que ainda terá bons momentos... Até que você perca tudo. E se estiver errado? Então, acho que não tem com o que se preocupar. Só que eu não estou errado, senhor. E você realmente... E você realmente tem essa percepção que ninguém mais tem? Então, isso faz de você um artigo inestimável para mim. Tão inestimável quanto alguém pode ser na prisão. Nós chamamos o acusado. Sr. Gray não esperava ver o senhor na minha corte outra vez. E não estou convencido de que sua história é a história inteira. Mas o que estou convencido é de que, à luz do novo depoimento que foi trazido a este tribunal, não há provas suficientes para mantê-lo encarcerado. Então, com grande reserva, sou obrigado a revogar o veredito contra o senhor. Sr. Gray, está livre para ele. Essa audiência está encerrada. Muito obrigado. Senhor, obrigado. E então foi assim. Com a mesma rapidez que minha vida foi tirada, ela também foi devolvida. Os homens fazem grandes esforços para salvar seus impérios. Quando David me viu como a chave dele, ele tinha dinheiro e contatos para conseguir a apelação que eu jamais conseguiria sozinho. Então, mais uma vez, eu entrei na Benson para o meu primeiro dia de trabalho. Me desculpe, você me assustou a dessa. Você deveria estar aqui, porque... Não, não que você não possa estar aqui, eu não sei o porquê de você estar aqui, então... Ai, me desculpe, eu posso te ajudar? Não sei, sou o Brady Gray. David disse que esse era meu escritório. Sim, Sr. Gray, oi. Então, me desculpe, normalmente eu sou uma mulher organizada, eu sou uma mulher... motivada. Tenho certeza que é. Desculpe, quem é você? Ah, me desculpe, eu sou Jessica Mays, sua assistente. Ah, Jessica, pode checar quando vai chegar meu computador? Com certeza. O que você está fazendo aqui? É muito bom te ver também. Ah, não, é ótimo te ver, é que eu pensei que estivesse em Houston. Eu estava. Me transferiram para cá há uns meses. Você quer sentar? Ah, não. Na verdade, eu estava indo para uma reunião. Então, é que eu ouvi que você voltou e eu quis te dizer oi. E eu estou muito feliz por você. Eu estou muito feliz por você também. Tá, legal. Então, a gente se vê, tá? Claro, a gente se vê. O que você acha dessa? O único responsável por revolucionar a responsabilidade corporativa para a política econômica. Mas o que isso significa? Quem escreve isso sobre si mesmo? Edward Masterson, de Scottsdale, Arizona. Bom, revolucione isso, Edward. E ele acerta! É bem legal ter meu amigo no comando do negócio todo, sabe como é que é? Valeu, cara. É tipo ser amigo de uma celebridade. É certo que você não é famoso e construir casas não é sexy. Não, não, não. Você é sexy, mas tipo, seu trabalho, né? Eu estou bem, sério. É isso. Talvez eu deva pedir ajuda do RH. É que eu gostei da ideia de escolher meu próprio time. De repente eu volto à quinta série na aula de educação física. Pesadelo. Por que isso? Porque eu era esse tipo de garoto. Sempre escolhido por último, sempre minha culpa se nós perdêssemos. E tipo, o queimado não é nem um esporte de verdade, né? Eu não posso nem falar das suas habilidades no queimado. Só que o que eu posso dizer é que você está na empresa há muito tempo. Você conhece todo mundo e sabe como as coisas funcionam. Você é o cara mais leal que eu conheço. O que você está dizendo? Só estava pensando que você devia ser a primeira pessoa na minha equipe. Quero te dar um abraço. Deixa isso para depois. Vamos trabalhar na sua habilidade de comunicação. O que? Comunicação é tipo o meu nome completo. Qual é? Sério? É. Porque eu esbarrei com a Kate. Talvez tivesse sido melhor se tivesse me contado antes. Talvez sejam só meus dois primeiros nomes. Mas eu queria ter te contado antes. Não. Tudo bem, Chris. Eu acho que ela está numa boa. Acho que a vida de casada faz bem a ela. Talvez só o primeiro nome. Olá. Ah, oi. Entra. Você não está casada? Não. Eu não estou casada. Isso é bom. Isso depende de como você vê. Pode ser que outro homem pense diferente. É... Brady, o que você quer? Por um bom tempo, eu tive que deixar você ir. Mas mesmo assim, às vezes, eu pensava em como seria se eu te visse de novo e... Eu tinha plena certeza de como me sentiria. Kate, eu não consegui nem chegar perto, nem um pouco. Pode parar. Olha, o mundo é enorme pra você agora. E eu entendi isso. Você acabou de ter a sua vida de volta. E isso é fantástico. É muito bom. Você tem ideia de como eu me senti... Depois que eu vi você naquele dia... Olha, eu sei que lidei com aquilo muito mal. Tudo bem. Eu entendi. De verdade. Você estava num lugar sombrio. E eu entendi isso. Mas... Teve o dia depois daquele. E outro dia. E depois mais um. E aí... Como eu podia te deixar fazer parte daquele mundo? Não. Como não pôde? Com licença, Jessica, o telefone para o Sr. Gray. Obrigada. Alô. Sr. Gray. O que foi? Tem um tal de Chris. Cara, sou eu, Gray. Eu vou cuidar disso. Chris Harper está dizendo que ele trabalha para o Sr. agora. Escuta aqui, minha senhora. Eu sou o melhor amigo dele. Senhora? Jessica. Por favor, peça para o Chris esperar no meu escritório. Ai! Viu? Claro, Sr. Gray. Tem algum jeito da gente... Obrigada por passar aqui. É. Tudo bem. Eu não a culpo. Eu estava machucada, assustada. E eu estava pronto para ser paciente. E me desculpar pelo passado. Eu sei que vale esperá-la o tempo que for. Ele é um ridículo. Não dá para se comunicar com ele. Ai. Ela é incrível. Ela é fogo puro. Ela é como um pequeno braseiro. Um rojão do amor. Mas deixa pra lá. Eu só queria avisar que amanhã tem dois caras que virão para a entrevista e mais uma menina na sexta para o setor de marketing. Ótimo. Ah, falando de sexta-feira, eu sei que você disse que no jantar da sexta-feira para o conselho de diretores nós temos que ir bem vestidos. Com licença. Então. O Tim Reagan de compras ligou e ele disse que o cliente de três horas está aqui e ele não chegará a tempo. Então ele perguntou se pode atendê-los. Onde está o Tim? Ah, eu não sei. É que o telefone ficou falhando. Ai, é por isso que eu odeio celulares. Mas o senhor não acha que... Ah, claro que sim. Você tem o arquivo? Ah, está com o Tim. Acho que é uma execução de hipoteca. Não, vem cá. É sério. Você não vai me obrigar a usar uma gravata para isso. Não, não, não. Seu senso de vestuário adequado debaixo dos seus chinelos vai fazer você usar uma gravata para o evento. Não. Por que você não pergunta ao braseiro o que ela acha? Porque é arriscado. Garotas sempre querem que a gente se vista bem. É o jeito delas se vingarem da gente. O quê? É a nossa punição. Porque elas têm que ter bebês. Nós temos que nos vestir bem, né? É quase a mesma coisa. Sr. Reagan? Ryan Gray nos falamos ao telefone. Eu vou direto ao ponto. O senhor parece ser um homem ocupado. Sim. Sabemos que é um tiro no escuro, mas nós viemos até aqui hoje para ver se existe uma possibilidade de nos permitir comprar de volta a nossa fazenda. O quê? Olha, eu sei que deve estar pensando como nós conseguiremos pagar, já que não conseguimos pagar nem nossa hipoteca. Tudo o que eu posso dizer é que nós vamos dar um jeito de pagar dessa vez. Não acho que seja problema meu. Não é. Não, não é seu problema. Eu entendo isso. Mas é que... Eu tenho um pai de 68 anos em casa. Ele perdeu a esposa e o filho. Eu não consigo nem tirá-lo da cama na maioria das vezes. O senhor não tem ideia de como tem sido para os fazendeiros todos esses anos com as taxas e os preços subindo. Desculpe. Com licença. Não, é sério. Eu estou te falando. Brady. 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 Eu disse que não fazia sentido vir aqui. Ele não parece ser o mesmo cara. Eu não sei o que está acontecendo. E o que vamos fazer? Porque ele não vai voltar. Talvez possamos falar com outra pessoa. Ou talvez possa dar a ele uns dias e ligar para ele de novo. Ou talvez... Estejamos colhendo aquilo que plantamos por tanto tempo. Já te contei do sonho que venho tendo. Porque ele é sobre você. Papai, Logan, todos vocês. Estão com problemas. E ficam implorando a mim que salve vocês. Oi. Desculpa o atraso. Tudo bem. Que bom que veio. Então, eu recebi o seu e-mail. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Qual o problema? Você já comeu? Porque tem um café da manhã maravilhoso do outro lado da rua. A gente podia comer alguma coisa. Não, eu já comi. E aí? Está pronto para começar? É. Bom, e aqui, na sexta, eu tenho uma grande reunião. Ela é muito importante. É a minha primeira apresentação. E eu fiquei pensando se você poderia me ajudar a encontrar uma roupa adequada para eu causar uma boa impressão. É sério? Você me chamou aqui para fazer compras? Isso. Por favor. Tudo bem. Ótimo. Vai ser divertido. Quer dizer, o que mais seria? Definitivamente não. Qual é esse? Esse é o que você disse que ia me fazer parecer moderno. Sabia. Sai logo. Deixa eu ver. Não, eu acho que não. Esquece. Acho que você não vai gostar. Sai logo. É. Os caras da prisão iam adorar vestir isso. O meu senso de estilo não é tão limitado. É. Ah, se meus irmãos pudessem ver. Você tem irmãos? Não sabia que você tinha irmãos. Brady? Brady? Oi, eu só... Estou experimentando os outros. Precisa de sapatos? É, eu acho que sim. Tá bom. Vou pegar para você. Eu só não quero daqueles pontudos. Qual o problema dos sapatos pontudos? Nenhum, se você for trabalhar para o Papai Noel. Olha, eu vou manter o meu direito de escolher o que eu bem entender. Se eu não estou enganada, você me chamou aqui para eu ajudar você. Né? Eu te chamei aqui porque... Não queria passar o fim de semana sem te ver. E queria a sua ajuda. Então, o que você estava falando dos seus irmãos? Que acho que eles não iam me reconhecer vestido desse jeito. Por quê? São diferentes das minhas roupas da fazenda. Eu não sabia que você tinha crescido numa fazenda. Pois é. Esse lado da sua vida... Eu não conhecia. Eu adoraria consertar isso. Mas espera um pouco. O que foi? Vem cá. O que é isso? É um convite. Se você quiser. E foi assim que aconteceu. E aí, você nunca voltou? Não. Ontem foi a primeira vez que os vi, desde que... Eu fui convidado... A sair da fazenda. Mas é melhor assim. Como é que isso pode ser melhor? Você está de brincadeira. Eu nunca estive tão bem. Olha, olha onde eu estou. Olha com quem eu estou. Sem falar que eu tenho um trabalho incrível. Fora da prisão. Brady. Você perdeu a sua família. E agora está perdendo a chance de ser o homem que eu sei que você é. Você não pode desperdiçar sua vida desejando que as coisas não tivessem acontecido. Ou acontecido de forma diferente. Eu não consigo explicar por que eu passei por todas as coisas que passei. Mas como eu vou saber se as coisas não teriam sido piores se eu não tivesse deixado a fazenda? Como eu saberia como as coisas ficariam difíceis para o Benson ou até para você? Se o Benson não tivesse falado com o Jameson, se o Jameson e eu não tivéssemos nos encontrado? E assim por diante. A questão, Kate, é que gostamos de pensar que temos o entendimento semelhante a Deus na maneira como as coisas devem ser. E realmente não temos. Eu sei disso. Eu passei exatamente por tudo que tinha que passar para estar aqui agora com você. Você tem razão. Tudo bem. Quando eu tinha seis anos, o meu pai morreu. Valeu. A vida... A vida seguiu e as coisas estão bem. Mas... eu daria tudo só para ter mais um dia com ele. Então, eu não consigo entender essa sua escolha. Kate, eu não escolhi isso. Olha... Eu estou fazendo o melhor que posso. Não. Isso aqui é melhor. Essa passagem. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi assim que Jesus te amou? Essa era uma pergunta que eu não queria responder. Mas a única que eu não podia ignorar. Jesus me amou perfeitamente. Incondicionalmente. O bastante para enfrentar a morte para eu ser perdoado. Ser livre. Então, o que é essa pergunta para mim? O que ela exige de mim? O que ela exige de mim? O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei. Ryan. Senhor Reagan. Não sei o que lhe disseram, mas temos até o dia 22 para sair daqui. Dia 22? Isso mesmo. Seu pai está em casa? Não, não está. Parece que você... Olha, não quero ser grosseiro, mas... Estou surpreso em vê-la aqui e temos muito trabalho a fazer. Então... Essa é uma fazenda muito linda. É, ela é assim. Algo difícil de ser tomada. O senhor não faz ideia. E se isso tudo tiver um propósito? Como é que é? Bom, e se... E se... Todos esses meses difíceis, os anos difíceis, e perder esse lugar, faziam parte de uma estrada que o levou a algum lugar onde nunca chegaria por si mesmo? Eu não sei do que está falando. O que eu quero dizer, Ryan... É que até as coisas que nos machucam... Até nossos piores momentos... E as... Experiências mais dolorosas... Podem, às vezes, se transformar em algo melhor. De um jeito que só poderíamos sonhar. Eu vim pra dizer... Que passou. Tá bom? Transferência de terras. O que é isso? O que você precisava de mim... Eu estou feliz em dar a você. Me perdoa. Eu não sabia onde você estava. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Por quê? O que você fez pra me machucar... Deus usou pra te salvar. E Ele não desperdiçou... Nenhum dia dos últimos seis anos. Deus te abençoe. 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 Pai Brady Brady Há alguns anos um amigo me disse que eu precisava descobrir em quais mãos ia colocar minha vida Em quem eu iria confiar E naquele ponto, eu sabia o que precisava fazer Eu sabia em quais mãos eu estava E se não definisse minha escolha, então qual era a razão? Eu não os perdoei porque era fácil Porque não foi Fiz isso porque foi o que Deus fez por mim E em algum momento, se você acreditar que foi perdoado, você vai perdoar E se você sabe que foi amado Você vai amar Nós amamos Porque ele nos amou primeiro 1 João 4,19 O amor é poderoso Perdoar é possível A história de Brady Gray é baseada na vida de José do Egito Cuja própria história é um retrato da vida de Jesus Explore a forma como a vida de Jesus foi E você poderá reescrever a sua história Música E aí 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 Elenco Felipe Maia Marco Ribeiro Adriana Torres Mário Tupinambá Marco Souza Márcio Simões Malta Júnior Júlio Chaves Maurício Berger Mauro Ramos Angélica Borges Anine Getzi Jorge Vasconcelos, Sérgio Fortuna, direção de dublagem, Marco Ribeiro. Sérgio Fortuna 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 Você não perde nem um minuto, né? Você não sabe do que está falando. Sabe de uma coisa, Brady? Um dia você vai... ...acordar e perceber que não é só porque meu pai pensa que você é um presente de Deus que isso seja verdade. Eu já te contei do sonho que estou tendo. Porque ele é sobre você. Meu pai, Logan, todos vocês. Estão com problemas. E imploram para que eu salve vocês. Vamos mover o rebanho para o pasto do Poço Vermelho na segunda. E vocês quatro vão trabalhar duro até lá e se certificar de que está tudo pronto. Não ligo se isso significa trabalhar cada hora dos próximos dois dias. Eu fui claro. Quero ouvir um sim, senhor. 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 Passei do limite ontem à noite. Passei do limite ontem à noite. Coloque ela nisso. Agora me escute bem. Se eu quiser dar cada metro quadrado desse lugar para o Brady, eu dou. Por que você não para de chorar, Mingar, e vai trabalhar? Bom dia, Larry. Bom dia. É mesmo um belo carro. É. Gostou, Brady? Claro. Bom. Feliz aniversário. Senhor? Ele é seu. Larry escondeu ele por uma semana. Ô pai, isso é demais. Pai do ano. Por que não pode ficar feliz pelo seu irmão? Meu irmão? Esse aí não é meu irmão. Ryan, volta aqui! Vamos! Logan, deixa eu te ajudar com quem está no resto, tá bem? Brady, feliz aniversário. Obrigado. Já houve um momento em que todos se davam bem? Alguma coisa tem que mudar por aqui. Essa situação vai acabar me enlouquecendo. Gostaria de saber o que fazer. Ficar se gabando dos seus sonhos não vai ajudar em nada. Nem sei se significam alguma coisa. Bom, eu sei que não preciso que você me salve. Ah, isso não... Eu não vou implorar a sua ajuda. Como se eu fosse um homem que não trabalhou a vida inteira para você ter tudo o que tem. Espero que goste do carro. Os sonhos são uma parte estranha da vida. E eu realmente não sei o significado dos meus. Mas todos nós sabemos o suficiente para saber que são importantes. Eu tenho um tipo de história em comum com os meus sonhos. A capacidade de entendê-los é o que me diferencia da maioria das pessoas. Então, John. A Rebeca voltou a bater em você de novo? Pois é. É um daqueles movimentos involuntários. Eu estava sonhando. E eu era um saco de bancadas? Uh, é. Peyton e eu estávamos andando pela floresta próximo a Lansville. Não sei por que estávamos lá. A questão é, Peyton só tinha uns seis ou sete anos. Ela começou a correr e sumiu atrás das árvores. Achei que tivesse perdido ela. Eu a encontrei no meio de uma clareira. Ela estava lá parada. Então comecei a correr para ela. Quando eu consegui alcançá-la, eu tropecei em um tronco. É. Acordou nós dois com um gancho de direita. Boa! Espera aí. Onde está Peyton? John! Onde está Peyton? Ficou em casa. Não estava se sentindo bem. Peyton! 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 Cadê você? Eu estou aqui! Em um dia como esse, em que meninas de treze anos são salvas, todos viram que o meu dom era uma bênção. Mas nem sempre foi tão simples. Para caras como Ryan, isso mais parecia uma maldição. A raiva dele é compreensível. Mas tem algumas escolhas que passam dos limites. E você sabe que uma vez que passa desse limite, sua vida nunca mais voltará a ser a mesma. Eu disse que já chega. Ele não vai fazer de verdade. Você acha que não? Está feito, Sam. Ele fez a escolha dele. Como assim fez a escolha dele? Tudo vai para o Brady. Me falou de manhã. O que ele está fazendo aqui, hein? Deve estar nos vigiando. Claro, é o trabalho dele. Deixe isso para lá. Não podemos fazer nada a respeito. Acho que isso tem que acabar. Como estão indo? Ryan! Meu pai quer saber como está. Tem coisas que nunca vão mudar. A não ser que a gente mude. Parem! 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 Não! Não desse jeito! dele? Não desse jeito! O que a gente faz agora? Deixa ele. E ele nunca vai voltar pra casa? Você é maluco? Ele não vai voltar! Caralhem a boca! Não vamos deixá-lo. Isso não resolve nada e ele não vai voltar pra casa. O que quer dizer com isso? Brian! Segurem ele. Segurem ele! O que está fazendo? Cala essa boca! O que está fazendo? Não se mete. Brady! Brady! Você já era, Brady. Me ouviu? Seus sonhos acabaram. Você já está fazendo? Por exemplo? É, pode ser. É. Eu posso fazer isso. Muito obrigado. Boa tarde. Tragam ele pra cá! Não volte agora, Brady. Me ouviu? Eu não vou interferir da próxima vez. O que é isso? O que é isso? As coisas estão tão ruins que você não consegue imaginar que um dia vai melhorar. E às vezes ele responde a sua pergunta de um jeito totalmente inesperado. Como um cara disposto a te dar uma carona em um lugar em que ninguém daria. Meu nome é Chris, Chris Harper. Sou Brady. Obrigado por parar. É, eu vi um cara do outro lado da estrada, parecia atropelamento. Sem ofenso. E eu não podia fingir que não te vi. E aí, você se incomoda de dizer o que houve? Eu entrei em uma briga. Você não acha que precisa de um médico, não? Porque, sei lá, você tá meio esquisito. Galera, eu vou ficar bem. Beleza. Tá indo pra onde? Não sei. Se precisar de um lugar hoje à noite, eu tenho um quarto sobrando. E aí, você tá meio esquisito. Alguns caras se preocupariam de você não estar se cuidando. Mas eu tô de boa. Eu fiquei à vontade. Eu espero que não se importe. Eu só tô feliz de você não ter fugido com todas as minhas coisas. E aí, vai fazer o quê? Qual o seu plano? Não tenho nenhum. Por que você não liga pro seu velho? É a família, mano. Você tem que contar. Contar ele o quê? Foi mal. Eu perdi o jantar porque os meus irmãos me bateram até quase me matar. Porque você não os ama. É, o Ryan disse que me mataria se algum dia eu voltasse, mas... Eu sei que ele tava brincando, então vou pegar o próximo ônibus de volta. É. Mas com um pouco menos de sarcasmo. Não. Se eu aparecer, vai ser a terceira guerra mundial. Eu estaria no meio, como sempre. Pelo menos agora, eles me odeiam sem ter nada a perder. Eu acho que você deve dar um tempo. Dar um tempo pra eles, pra poeira baixar, e depois você volta para o momento Dr. Phil. Olha, eu não posso... Cara, você precisa ir ao show do Dr. Phil. É isso, é isso. Porque eles não sabem o que que tá rolando. Eles vão achar que é um tipo de mudança de visual cowboy, e aí você vai estar lá. E vai ser, tipo, eles me deram uma surra. E aí o Dr. Phil vai chegar e vai dizer, vocês se comportam como um bando de marginais. É hora de crescer. É isso aí, cara, é isso aí. Eu vou escrever uma música sobre isso, e eu vou apresentar no programa. Pretty. Por mais que eu admire o seu, ah, conselho, e por mais falho que soe esse seu plano, eu tenho certeza de que isso vai além do Dr. Phil. Não. Cara, nada é demais pro Dr. Phil. Chris, eu não posso voltar. E nem importa mais. E também não quero. Acho que eu preciso de um plano. Você pode ficar aqui o tempo que você precisar. Obrigado. Eu vou até te colocar em um lugar na primeira fila do meu show no sábado à noite. Que estilo você toca? Olha, eu me considero um cara bem eclético. Mas eu não canto country. Eu não faço estilo romântico também. Por que isso? Porque ninguém tem meu estilo. Aqui, cara. É da menina que tá de verde. Não, obrigado, cara. Obrigado, cara. Eu estou bem. Por hoje é só. Valeu. É isso aí. Legal. É ótimo. Desculpe. Desculpe, foi muito inconveniente da minha parte. Eu só não acho que seja o cara que está procurando agora. Peça. Sou o Brady. Bom, Brady, eu não quero nem saber como é que tá o outro cara. Mais uma vez, eu não quero ser grosseiro, só que... Eu não sou o cara que tá procurando. Oi, docinho. Oi. Há quase um ano, eu toco nesse bar e aquela garota não me deu a mínima. A Tessa? Ah, o nome dela é Tessa? Eu quero que ele tá bebendo. Eu acho que deveremos ver outras pessoas, Tessa. Concordo. Água. Delícia. É, eu vi que tenho que começar a fazer dinheiro antes de começar a gastar. Ué, de repente você pode trabalhar comigo. Tirando o fato de que eu não canto e você não toca country. Não, eu disse no meu trabalho diário. Eu não vou dizer que seja o trabalho dos sonhos, quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu queria ser o Batman. Quem disse que você não é? Não, mas é sério. É bem legal se você não se importar em trabalhar pro cara. Então, quem é o cara? Um mês depois. Benson é o dono de uma das maiores empresas de desenvolvimento habitacional de todo o sudoeste. Você já ouviu sobre nós. Fala, Denise. E aí, Chris? Pior que não. O quê? Estamos em toda parte. Houston, Little Rock, Tulsa, Albuquerque. E aí, Reisina? Foi mal. Bom, daqui é o centro do universo Benson. Nós somos tipo o sol se pensar. Aquele ali é David Benson. É a Benson Residential. Ele é o dono. Ele verifica o trabalho de todo mundo. Ele me paga. Ele... Um só já normalmente. Bom, Benson, senhor Dia. Como vai? É, tenha um glorioso dia, senhor. Uhum. Você. Preciso que envie pelo correio. Tem que chegar lá até meio-dia. Sim, senhor. Homenagem aos dias de glória. O único campeonato da conferência na escola. Você é um fã do State? Eu me formei lá. Você percorreu um longo caminho pra ser entregador. Tinha que começar em algum lugar. Odiaria ver um homem da State sendo desperdiçado como garoto do correio. Correio ou meio-dia? Obrigado. Desculpe, senhora. Está tudo bem? Eu estou bem, obrigada. Desculpe, senhora. Me chamam de Júlia. A senhora faz me sentir velha. Claro, senhora. Júlia. E aí, como foi? Eu causei uma fantástica primeira impressão pra Júlia, esposa do Bill Turner. Perfeito. Você sabia que em algumas culturas derrubar uma pessoa no chão pode ser visto como um sinal de respeito? Acabou de inventar isso, né? Talvez. Brady, Kate, Kate, Brady. Prazer em te conhecer. Com licença, Kate. Ele está pronto pra você. Ah, obrigada. Então tá, eu te vejo sexta noite. E... Adorei as botas. Foi bom te conhecer. É, você já disse. Vamos lá. Vamos almoçar. Peraí, ainda são... A hora. São dez e quinze. Mano, nesse ramo, você tem que se ligar. Porque camarão que dorme a onda leva. E além do mais, se você almoça tarde, você pede o apetite pros donuts. Novato. Entendi. Não é sempre que você dá um novo começo em sua vida. Talvez houvesse razões pra eu voltar. Mas eu também encontrei algumas boas razões pra ficar. Pra mim, esse era o momento para abraçar a vida como ela é. E não como eu pensei que deveria ter sido. O emprego é seu. Obrigado. Bem-vindo aí. Muito obrigado. E mês após mês, parecia que as coisas só melhoravam. Até o Natal, eu era um novo homem com um novo emprego. Até a primavera, eu estava focado no meu futuro. E havia dias em que eu nem pensava no meu passado. Mas havia dias em que eu não conseguia fugir dele. Seis meses depois. Salva a gente, vai vir! Cara, ontem à noite eu tive um sonho muito doido. A Hallibert me chamava pra sair. E quando eu chegava na casa dela, aparecia um cara doido voando lá. E as roupas dele eram feitas de panquecas. Significa o quê? Eu não sei. Ah, para. Fala pra mim, vai. Não deve comer panquecas antes de dormir. Olha, é sobre a Hallibert que nós estamos falando. Eu esperava que você pudesse revelar o significado. Seria legal, não seria? Se eu pudesse revelar as coisas. Esquece, cara. Eu nem faço mais isso. E aí? Com bolo, sem bolo, champanhe. Isso não importa pra mim. Pode entrar. Desculpa interromper. Imagina, Brady. Não está interrompendo nada. Tem eles pra vender? Sim, senhor. Não deveria ficar surpreso. Bom, eu estou saindo pra almoçar. Precisa de mais alguma coisa? Não, pode ir. Eu preciso ir agora também. Tudo bem. Gosta de trabalhar pro meu marido? Gosto muito. Ele com certeza te admira muito. Não que ele não deva. Você é muito melhor do que ele merece. Não, não mesmo. Ele tem sido tão... Relaxa. Eu sou muito melhor do que ele merece. Você e eu temos isso em comum. Eu acho que nós temos muito em comum, na verdade. Com todo o respeito, o seu marido tem sido muito bom pra mim. Você é muito gentil em dizer isso. Inteligente, gentil, sensível. Por que os homens não podem ser como você? Não. Por que o Bill não pode ser como você? Me conta se ele não te tratava bem. Te vejo sábado. Pronto? Estou. Ah, mas antes, eu só queria dizer que eu lamento muito pelo que houve hoje. Me perdoa por ser um idiota? Claro. Claro. Tá tudo bem. De verdade. Halle Berry podia ser pior. Fala de novo. Mas aí, o que rola sábado à noite? Nada. Só essa festa que eu tenho que ir pra trabalhar. Uh, é... Parece que você falou festa e eu nem fui convidado. Pra nada que eu... É a festa do aniversário do tênis. Só vai o pessoal do trabalho. A Kent vai estar lá? Deve estar, sim. Então você precisa de mim. Por que isso? Porque eu sou seu copiloto. Ah, logo vi. Vamos lá. É isso aí. É. Eu vou te levar pra escola de aviação. Eu vou ser seu copiloto. Me segue. Ô, 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 peraí. Vai devagar. Não, cara. É sério. Olha que o copiloto não é quem faz o plano. Ele só dá assistência. Olha, você não arrumou nada e estamos aqui parados sozinhos. Peraí, dá só um minuto pra mim. Olha, sabe, você diria saber que eu posso... Cara, eu vou tomar com ele. Vai por mim. Eu acho que a gente deve adotar o menos e mais. Sabe como é que é? É. Eu tenho tudo sob controle. Eu só tô pensando. Pensando em quê? Pensando que meu copiloto deveria ter avisado que você tava aí. A Kate está aqui. Oi. É. Eu não sabia se eu esperava a noite toda você vir falar comigo ou se eu vinha aqui e tomava a iniciativa. Essa é a Andrea. Oi. Quiz Harper. Aparentemente não sou confiável perto de mulheres bonitas. Eu sou um pudim, pensando bem. Pudim? É. Como é que é isso? Macio, como eu. Eu só consigo pensar no quanto você tá incrível essa noite. Ah. Só queria achar o jeito certo de dizer. Você conseguiu. Que tal conversar em outro lugar? Claro. Sem o garoto do pudim? De preferência, sim. Tá legal. Me conta alguma coisa que eu devo saber sobre você. Por que? Eu não tenho falado o suficiente? Qual é? Eu pareço entediado? Ah, não. Tudo bem. É. Eu nunca dou presente adiantado. Na minha opinião, a gente só deve dar presente a alguém no dia e na ocasião certa. Isso é importante. É. E eu amo cavalo. É. Eu acho que montaria uma das minhas coisas preferidas. Sério? É. Por quê? Ah, não vai me dizer que você só viu cavalo no carrocél? Não, exatamente. Ah, você está aí. Eu te perdoo por roubá-lo de todos nós a noite toda. Ah. É o Bill. Desculpa, eu vou ter que atender. É, deve ser importante. Não quero atender lá em cima? Vai ser rápido. Tudo bem. Você está muito bonita hoje. Isso, o negócio é fechado. Os contratos estão assinados na minha mesa. Senhor, a festa está incrível, sabia? Devia pensar em passar aqui. Feliz aniversário. Ele não vem. Não, ele vem sim. Me pediu para avisar que já está a caminho. Claro. Como se eu não soubesse o que significa. Estou a caminho. É só um jeito dele dizer indiretamente que vai chegar aqui quando ele bem entender. Depois que ele atender a essa última ligação que não pode esperar até amanhã. Ao chegar tarde o suficiente para humilhar a esposa dele em frente aos amigos mais próximos. Mas com certeza não significa que ele está a caminho. Deixa eu buscar uma xícara de café para você? Por favor, não me deixa, tá? Será que alguém pode ficar comigo pelo menos uma vez? Eu lamento as coisas estarem tão difíceis para você, mas eu não posso... Elas não precisam ser. Julia. Não, escuta bem. As coisas não têm que ser tão difíceis. Mas, na verdade, elas podem ser bem mais simples se você deixar... Olha aqui, não vai acontecer nada entre nós, ouviu? Não me resista desse jeito. Eu não estou afim de ser rejeitada, tá bem? Já chega! O que é que houve? Nada. Brady. Desculpe, eu preciso ir embora. Não, o que está acontecendo? Não deixem ele sair! Ele me atacou! O que? Segura ele! Eu não fiz nada, eu juro! Você não fez nada, olhem pra ele, olhem pra mim! Julia, quer parar com isso? O que você fez com a minha esposa? Eu não toquei na sua esposa, senhor. Eu falo alguma coisa! Eu sei o que parece, eu só... Atenção, segurança! Prisioneiro chegando! Andando! Passa uma fila, bem aqui. O juiz diz que a corte tem intolerância zero com criminosos sexuais. Não importa se eu não fiz nada. O que importa é que convenceram o juiz de que eu tentei fazer. Pode virar. Então, aqui estava eu. Em um inferno onde nunca me imaginei. E eu estava assustado. Não. Estava aterrorizado. E eu ouvi a voz dele. Quando Deus disse... Eu estou contigo. Tudo ficará bem. Eu clamei a ele com todo o meu fôlego. Mas, às vezes, não havia voz pra me responder. E este era o meu inferno. É verdade. E aí, olha a figura nova aí. Amorici. Cuida, hein. Cuida, esse cara. Ele é um novato. Não há dúvidas quanto a isso. Drogas. Não, ele está lindo. Eu apostei dinheiro nisso. Cara, ele não parece um assassino. E nem eu. Mas eu estou aqui. E qual é? Fala. Qual é o problema? Você também não se parece com a fada do dente. Se eu sou um monstro assim, por que vocês andam comigo? Aí, maluco, o que a gente tem que fazer pra você acordar de bom humor de vez em quando? O milagre de Deus, cara. Só o milagre de Deus. Aí, rapaziada, vamos começar a orar por esse milagre. É, é. Por favor. E aí, mano? Como é que está? Deixa eu falar uma coisa. Qualquer homem que quer ser autossuficiente aqui, está desejando a morte. Porque nesse lugar, só vai conseguir duas coisas. Ou o inferno, ou a Jesus. Não tem nada no meio. Bom, eu já tenho Jesus, então... Acho que significa que eu tenho os dois. Olha, sujeito. Não existe homem no mundo que goste de ser tratado feito um animal, não é? Mesmo aquele que se comporta feito um. E você não é o único aqui que sente que não deveria estar aqui, né? Tem um monte de outros irmãos que se sentem do mesmo jeito. E alguns estão certos. Mas a verdade é. Eles estão aqui. E você está aqui. E todos nós estamos nas mãos de Deus. E lá vai ele. E lá vai ele. Aí, Viggs, poupa a gente do sermão. Hoje nem é domingo, cara. Até onde eu sei, Deus é Deus todos os dias da semana. Não só os domingos, Whitmore. Cara, eu nem falei com você. Vem cá, por qual caminho quer ir? Quer ser amargo? É, você vai ser amargo. Você vai ser como todos os outros irmãos aqui, desperdiçando seu fôlego. Ou você vai confiar nas mãos dele para fazer alguma coisa com toda essa bagunça? Olha, irmão. Jesus sabe onde você está. Ele tem as mãos realmente marcadas para fazer alguma coisa. Tudo bem. Só depende de você. Brady, que bom te ver. Não precisava ter vindo. É claro que precisava. Mas eu quero te contar uma coisa. Eu sei que disse para não trazê-la. Mas olha, ela é muito insistente. E aí? Não fica chateado com o Chris. Eu que pedi para ele me trazer. Por que fez isso? Porque você me pedir... Não, você me dizer para eu não vir, não tinha nada a ver. Bom, já que está aqui, bem-vindo ao Hilton. Como é que você está? Estou me acostumando com isso. Quer dizer, não é para todo mundo. Bom, todo mundo aqui... Mas acho que entendeu. Brady... Você tem que lidar melhor com isso. Eu acho que não. Olha... Fui surpreendido por uma rebelião na prisão há alguns dias. Dois caras enfiaram uma faca em outro cara. Eu fui dormir ontem à noite ao som de um homem gritando. Eu fui revistado só para entrar nessa sala. E quando isso acabar, quando vocês forem para casa, vou passar por tudo de novo. Eu poderia falar sobre essas coisas. Mas são as razões pelas quais eu não queria que viesse aqui, Kate. Então não. Eu não consigo lidar melhor com isso. Teria como? Eu sei que é difícil para você. É difícil para a gente também. Para uma garota esperta, foi uma coisa bem estúpida de dizer. Ah... Uau! Você ouviu o que eu acabei de dizer? Eu assisti a dois homens matarem um cara a dez passos de mim. Amanhã, eu tenho terapia em grupo. Para criminosos sexuais. Esse é o meu mundo. Eu te disse para não ver. O que você esperava? Eu... Eu queria ver você. Eu... Eu queria que soubesse... Que você não está sozinho nessa. Sozinho? Com certeza não estou sozinho. Eu tenho o quê? A companhia de outros 1.200 homens. Vai para casa, Kate. Eu posso até... Não saber como é isso para você, tá? Mas não significa que eu seja estúpida. E que isso não me afete. Eu estou lá fora. O que eu posso fazer? Nada. Não tem nada que alguém possa fazer. Anda, Keller. Isso não vai melhorar se você não começar a falar. E o que você quer que eu fale? E desde quando isso vem a ser sobre o que eu quero que você fale? O que precisa dizer? Eu quero que alguém aqui seja homem de verdade. E comece a se responsabilizar pelos seus atos. Senhor Gray? Não, obrigado. Isso não é sobre você cumprir alguma exigência da sua pena para a sentença. Isso é sobre reabilitação. E isso vale o seu tempo. Só que eu não fiz nada. Eu não fiz nada, amor. Eu juro. Me desculpe se eu não acreditar. É que eu já ouvi isso milhares de vezes. Olha bem para essa sala, cara. Você acha que está onde? Já chega, Keller. Olha, a gente acha que ele fez alguma coisa? Eu disse, já chega. Quando uma garota diz não, ela quer dizer não, cara. Sua mãe nunca te ensinou isso, não? Eu acho melhor você parar. Entra. 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 Que pesadelo! O que eu fiz? Será que alguém pode me dizer o que eu fiz? ou não? O que é que eu fiz? O que está acontecendo comigo? 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 Aposto que não sabia que eu jogava basquete na escola, né? Eu não sabia nem que você tinha ido para a escola. Depende do que você entende por ir para a escola. E aí, cara? Bem-vindo de volta, Paquete. Eu só quero dizer que eu não tenho desejo de morrer. Estou feliz em ouvir isso. E preciso me desculpar pela forma como te tratei da última vez. Eu sou o Brady. Eu sei, cara. Todo mundo me chama de Biggs. E esse é o Whitmore. Esse é o Rick. É o Steve. E o Jameson você conhece. Só deixando uma coisa clara. Ninguém nesse grupo quer problemas. Aquilo que você teve com o Keller foi uma coisa que você fez. Se tem vingança no coração, nós não vamos te apoiar nisso. Não, não é isso. Eu não preciso de um exército. Só de amigos. Está bonito. Obrigado por isso. Esse é o alimento para reflexão. É, Deus sabe. Na solitária tem tempo para pensar. É, a gente já esteve lá. Todo mundo já esteve lá. É, o Whitmore passou algum tempo na solitária. Quando foi isso? Quando tinha uns vinte e poucos anos, né? É, cara. Problemas com o controle da raiva. Cara, deixa eu te falar uma coisa. O senhor teve um pouco de trabalho na vida do Whitmore. E não me leva a mal. Ele trabalhou em todos nós, mas gastou muitas horas extras com ele. É, isso mesmo. Aí, todo mundo sabe como o Whitmore é, né? Primeira vez no buraco. Como foi com os ratos? Ah, você diz os pequenos cães com bigode? É, pode. O ano seguinte foi tão libertador. Não precisa caprichar. Eu não me perguntei mais o porquê. Se caprichar, ele... Por que eu estava preso? Por que minha vida tinha sido revirada? Por que nenhum sonho fazia sentido naquela bagunça? Aí, bati. Talvez eu nunca saiba o porquê. Ou talvez saiba. Talvez esse não seja o ponto. Talvez realmente haja um propósito em tudo. Mesmo que você não sinta isso. Um ano depois. Você está bem? Foi só um sonho. Desculpe ter te acordado. Eu já estava acordado. Sabe, eu também tive um sonho. Sério? É, não era nada. Ele me acorda de vez em quando. Sobre o que era? Volta para a cama. O sol já vai nascer. Não se preocupe com isso. Quero ouvir sobre seus sonhos, se não se importar. Você não acha meio estranho? Olha, eu só... Acho que posso te ajudar com isso. Confia em mim. Tem uma rua... Tem uma rua... E ela meio que... Me lembra a rua em que eu morava quando eu era um garotinho. E ela está muito quieta. Tão quieta que eu quase consigo ouvir a minha mãe cantando. Cantando... Cantando essa música. Parece a mesma música que ela cantava... Quando ela tinha que esperar meu pai sair do trabalho. Um dia ele não voltou para casa. E nós tivemos que... Morar com a irmã da minha mãe. E tudo começou a desmoronar a partir daí. Qual é a graça? Nada. Me desculpe. Não é engraçado. Mas eu tenho notícias muito boas para você. Do que está falando? Olha... A cozinha nunca foi o trabalho dos meus sonhos. Mas é melhor do que trabalhar lá fora. Isso é ótimo, cara. É, e vem com um acréscimo. Em algum momento eu devo ter as condições de poder apresentar... Um apelo ao juiz. Eu te disse que venderia meu carro. Significa muito para mim. Mas seu carro teria que ser um Porsche, e não um Pontiac. Como vão as coisas na Benson? Muito boas. Ah, a história da Viúva Negra. Tanner aceitou um trabalho na Costa Oeste há um tempo. Eles tiveram um divórcio bem desagradável. Aparentemente, ele encontrou ela com um cara do setor de... Marketing. Chocante. Pois é. Agora, se ela pudesse passar o resto da vida dela com... Lepra, eu morreria feliz. Oh! Eu te contei que eu quase namorei uma garota do RH. Ficou no quase? É, eu tenho pensado que talvez seja a hora de levar a sério essa história de encontrar alguém. Tipo, a escolhida. Que bom pra você, cara. Ah, infelizmente, ela é vegetariana, então... Isso não vai funcionar. Talvez ela não leve a história. Não, cara, eu comeria um cereal de carne no café da manhã, se existisse, então... Não vai rolar. Isso serve pra mostrar que só porque poderia ser ela, não significa que ela seja escolhida. E aí, como é que tá a Kate? Ah, ela tá legal. É... Ela terminou o estágio, foi trabalhar no escritório de Houston. É... Acho que ela conheceu um cara por lá. E eu ouvi dizer que... Eles estão noivos, sei lá. Eu não sei bem da história, mas eu acho que ela tá feliz, então... Sabe... Não, que isso, tá... Tá tudo bem. É. 2 de outubro! 2 de outubro, você sai daqui. É isso aí, eu saio sim. Disseram que a minha conduta me garantiu uma liberdade condicional. Disseram isso e que existem outros 200 idiotas que precisam da sua cama. É isso aí, eu quero agradecer a todos os jovens marginais de hoje por fazerem esse momento possível. Tudo pronto, mano. Que coisa boa pra você. Nem todo mundo recebe uma segunda chance. E esse irmão bem aqui... me disse que isso ia acontecer. Por que falou disse que ia acontecer? Cara, eu tive um sonho, que eu estava saindo. Ah, quem é que não sonha com isso num lugar desse? Não, cara, não, olha só. Não era sobre esse lugar, era sobre... Cara, eu nem consigo falar sobre o que era o sonho, mas... Ele consegue. Ele me disse que eu ia sair. Não é estranho? O quê? É que isso não é normal, né? Normal ou não, você tem que ajudar esse cara. Cala a boca, cala a boca, Steve. Você tem sonhado também? Aí, cara, precisa contar pra ele. Ah, é? É, é. Talvez você possa estar saindo igual o Jameson. Escuta, eu não tô tendo sonho... Eu não tô tendo sonho nenhum. Está, está sim, cara. Você me acorda toda noite. Ah, o Rick quer te contar sobre o sonho dele. Tudo bem? Claro, cara, fala. Tem... Tem uns cães. Tá legal? Tipo, gigantes. Cães gigantes. Do tipo que... Gente rica... Compra pra segurança. Segurança das suas casas e esse... Tipo de coisa. Eu posso sim. Eu paro com isso, cara. Vocês podem rir o quanto quiserem. Vocês podem rir de mim, mas... Eles estão atrás de mim. E não importa o que eu faça, eu não consigo... Eu não consigo fugir. Eu não consigo fugir. Então você vai voltar pra Dallas? Aham. Minha mãe vai deixar ficar com ela até eu acertar as coisas. Agora não esquece de mim. Não se esqueça de mim, meu amigo. Eu só... Eu só vou acreditar quando chegar do outro lado da cerca. Você vai se sentir muito bem. Sabe o que eu vou fazer logo que eu sair? Eu vou comer frango frito de verdade. E comer ainda uns biscoitos amanteigados da minha mãe. Pegar o ar-condicionado no verão. E dormir até a hora que eu quiser. Olha, eu não sei qual é o presente certo pra quando você sai da prisão. Mas... Toma aqui pra você. Todos confiam em Deus em um bom dia com 20 dólares no bolso. Pra quando se sentir quebrado? Ai, valeu demais, cara. Não ouça voltar pra cá. Você sabe que também um dia será você, né? O que você merece mais do que qualquer um aqui nesse lugar. Atenção, todos os detentos. Anda, volta pra cela. Você não tem nada pra ver aqui não, hein? Não! 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 O que tá acontecendo aí, Sting? É o Rick! Dirijam-se às suas celas. O que é isso? Por que não disse nada? Eu disse. Ele sabia o que estava vindo. Ele só não sabia como evitar. Senhor, em Eclesiastes, capítulo 3, tua palavra diz, pra tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Queremos que o senhor saiba que nós estamos agradecidos. Agradecidos por tantas coisas. Agradecidos por Rick e Alvarez. Ele era um ótimo amigo pra nós. Ele não era perfeito. Mas ele sabia que tu és perfeito. Queremos agradecer pelo seu perdão também. Por nos perdoar e nos livrar de coisas que nós merecemos. Nós enterramos o Rick. E eu não sabia se chorava ou se comemorava. É difícil perder um amigo em um lugar onde amigos são tudo o que você tem. Mas a verdade é que ele estava livre como nunca esteve. Em nome de Jesus, amém. A liberdade pra ele veio diferente do que pro Jameson. E às vezes ela vem quando você menos espera. Brady. Você parece surpreso. O que está fazendo aqui, senhor? Eu... Eu conheci um amigo seu uma noite dessas. Jameson. Jameson? Como ele está? Sóbrio. Oi, meu nome é David e eu sou alcoólatra. Oi, David. Eu estou sóbrio há 14 anos. Mas, ultimamente... Eu não como. Mal consigo dormir. E quando eu durmo, eu fico tendo um terrível pesadelo. E eu não consigo acordar. Ele não sai da minha cabeça. Eu acho que é por isso que eu pensei que precisava vir aqui hoje. Eu preciso saber. Meus amigos acham que eu sou o maluco de vir até aqui. Eu também acharia isso se não fosse pelo que Jameson me contou sobre o sonho dele. E do outro amigo de vocês. Jameson jurou que você tem um dom. O dom que eu tenho foi Deus quem me deu. Então, sim. Posso dizer exatamente o que seu sonho significa. Os negócios estão ótimos para o senhor agora. E vão ficar ainda melhores. Melhores do que jamais foram. Acontece que isso vai mudar. E esse dia... Está chegando com uma vingança. O que significa? Significa que ainda terá bons momentos... Até que você perca tudo. E se estiver errado? Então, acho que não tem com o que se preocupar. Só que eu não estou errado, senhor. E você realmente... E você realmente tem essa percepção que ninguém mais tem? Então, isso faz de você um artigo inestimável para mim. Tão inestimável quanto alguém pode ser na prisão. Nós chamamos o acusado. Sr. Gray não esperava ver o senhor na minha corte outra vez. E não estou convencido de que sua história é a história inteira. Mas o que estou convencido é de que, à luz do novo depoimento que foi trazido a este tribunal, não há provas suficientes para mantê-lo encarcerado. Então, com grande reserva, sou obrigado a revogar o veredito contra o senhor. Sr. Gray, está livre para ir. Essa audiência está encerrada. Muito obrigado. Senhor, obrigado. E então foi assim. Com a mesma rapidez que minha vida foi tirada, ela também foi devolvida. Os homens fazem grandes esforços para salvar seus impérios. Quando David me viu como a chave dele, ele tinha dinheiro e contatos para conseguir a apelação que eu jamais conseguiria sozinho. Então, mais uma vez, eu entrei na Benson para o meu primeiro dia de trabalho. Obrigado. Me desculpe, você me assustou a dessa. Você deveria estar aqui, porque... Não, não que você não possa estar aqui, eu não sei o porquê de você estar aqui, então... Ai, me desculpe, eu posso te ajudar? Não sei, sou o Brady Gray. David disse que esse era meu escritório. Sim, Sr. Gray, oi. Então, me desculpe, normalmente eu sou uma mulher organizada, eu sou uma mulher... motivada. Tenho certeza que é. Desculpe, quem é você? Ah, me desculpe, eu sou Jessica May, sua assistente. Jessica, pode checar quando vai chegar meu computador? Com certeza. O que você está fazendo aqui? É muito bom te ver também. Não, é ótimo te ver, é que eu pensei que estivesse em Houston. Eu estava, me transferiram para cá há uns meses. Você quer sentar? Ah, não, na verdade eu estava indo para uma reunião, é que eu ouvi que você voltou e eu quis te dizer oi. E eu estou muito feliz por você. Eu estou muito feliz por você também. Tá legal. Então, a gente se vê, tá? Claro, a gente se vê. O que você acha dessa? O único responsável por revolucionar a responsabilidade corporativa para a política econômica. Mas o que é que isso significa? Quem escreve isso sobre si mesmo? Edward Masterson, de Scottsdale, Arizona. Bom, revolucione isso, Edward. E ele acerta! É bem legal. Ter meu amigo no comando do negócio todo, sabe como é que é? Valeu, cara. É tipo ser amigo de uma celebridade. É certo que você não é famoso e construir casas não é sexy. Não, não, não. Você é sexy. Mas tipo, seu trabalho, né? Eu... Eu estou bem, sério. É isso. Talvez eu deva pedir ajuda do RH. É que eu gostei da ideia de escolher meu próprio time. Ah, de repente eu volto à quinta série na aula de educação física. Pesadelo. Por que isso? Porque eu era esse tipo de garoto. Sempre escolhido por último, sempre minha culpa, se nós perdêssemos. E tipo, o queimado não é nem um esporte de verdade, né? Eu não posso nem falar das suas habilidades no queimado. Só que o que eu posso dizer é que você está na empresa há muito tempo. Você conhece todo mundo e sabe como as coisas funcionam. Você é o cara mais leal que eu conheço. O que você está dizendo? Só estava pensando que você devia ser a primeira pessoa na minha equipe. Quero te dar um abraço. Deixa isso para depois. Vamos trabalhar na sua habilidade de comunicação. O quê? Comunicação é tipo o meu nome completo. Qual é? Sério? É. Porque eu esbarrei com a Kate. Talvez tivesse sido melhor se tivesse me contado antes. Talvez sejam só meus dois primeiros nomes. Mas eu queria ter te contado antes. Não. Tudo bem, Chris. Eu acho que ela está numa boa. Acho que a vida de casada faz bem a ela. Talvez só o primeiro nome. Olá. Oi. Entra. Você não está casada? Não. Eu não estou casada. Isso é bom. Isso depende de como você vê. Pode ser que outro homem pense diferente. Bray, o que você quer? Por um bom tempo, eu tive que deixar você ir. Mas mesmo assim, às vezes, eu pensava em como seria se eu te visse de novo e... Eu tinha plena certeza de como me sentiria. Kate, eu não consegui nem chegar perto, nem um pouco. Pode parar. Olha, o mundo é enorme pra você agora. E eu entendi isso. Você acabou de ter a sua vida de volta. E isso é fantástico. É muito bom. Você tem ideia de como eu me sentir depois que eu vi você naquele dia? Olha, eu esqueci que lidei com aquilo muito mal. Tudo bem, eu entendi, de verdade. Você estava num lugar sombrio e eu entendi isso. Mas teve o dia depois daquele e outro dia e depois mais um e aí... Como eu podia te deixar fazer parte daquele mundo? Não. Como não pôde? Com licença, Jessica, o telefone para o Sr. Gray. Obrigada. Alô? Sr. Gray. O que foi? Tem um tal de Chris... Cara, sou eu, Gray. Eu vou cuidar disso. Chris Harper está dizendo que ele trabalha para o Sr. agora. Escuta aqui, minha senhora, eu sou o melhor amigo dele. Senhora? Jessica, por favor, peça para o Chris esperar no meu escritório. Ai, viu? Claro, Sr. Gray. Tem algum jeito da gente... Obrigada por passar aqui. É. Tudo bem. Eu não a culpo. Ela estava machucada, assustada. E eu estava pronto para ser paciente. E me desculpar pelo passado. Eu sei que vale esperá-la o tempo que for. Ele é um ridículo. Não dá para se comunicar com ele. Ela é incrível. Ela é fogo puro. Ela é como um pequeno braseiro. Um rojão do amor. Mas deixa para lá. Eu só queria avisar que amanhã tem dois caras que virão para a entrevista e mais uma menina na sexta para o setor de marketing. Ótimo. Ah, falando de sexta-feira. É... Eu sei que você disse que no jantar da sexta-feira para o conselho de diretores nós temos que ir bem vestidos. Com licença. Então. O Tim Reagan de compras ligou e ele disse que o cliente de três horas está aqui e ele não chegará a tempo. Então ele perguntou se pode atendê-los. Ah, onde está o Tim? Ah, eu não sei. É que o telefone ficou falhando. Ai, é por isso que eu odeio celulares. Mas o senhor não acha que... Ah, claro que sim. Você tem o arquivo? Ah, está com o Tim. Acho que é uma execução de hipoteca. Não, vem cá. É sério. Você não vai me obrigar a usar uma gravata para isso. Não, não, não. Seu senso de vestuário adequado debaixo dos seus chinelos vai fazer você usar uma gravata para o evento. Não. Por que você não pergunta ao braseiro o que ela acha? Por que é arriscado? Garotas sempre querem que a gente se vista bem. É o jeito delas se vingarem da gente. O quê? É a nossa punição. Porque elas têm que ter bebês, nós temos que nos vestir bem, né? É quase a mesma coisa. Sir Reagan? Ryan Gray, nos falamos ao telefone. Eu vou direto ao ponto. O senhor parece ser um homem ocupado. Sim. Sabemos que é um tiro no escuro, mas nós viemos até aqui hoje para ver se existe uma possibilidade de nos permitir comprar de volta a nossa fazenda. O quê? Olha, eu sei que deve estar pensando como nós conseguiremos pagar, já que não conseguimos pagar nem nossa hipoteca. Tudo o que eu posso dizer é que nós vamos dar um jeito de pagar dessa vez. Não acho que seja problema meu. Não é. Não, não é seu problema. Eu entendo isso. Mas é que... Eu tenho um pai de 68 anos em casa. Ele perdeu a esposa. Ele perdeu a esposa e o filho. Eu não consigo nem tirá-lo da cama na maioria das vezes. O senhor não tem ideia de como tem sido para os fazendeiros todos esses anos com as taxas e os preços subindo. Desculpe. Com licença. Não, é sério. Eu estou te falando. Brady. Brady. Eu disse que não fazia sentido vir aqui. Ele não parece ser o mesmo cara. Eu não sei o que está acontecendo. E o que vamos fazer? Porque ele não vai voltar. Talvez possamos falar com outra pessoa. Ou talvez possa dar a ele uns dias e ligar para ele de novo. Ou talvez... estejamos colhendo aquilo que plantamos por tanto tempo. Já te contei do sonho que venho tendo. Porque ele é sobre você. Papai, Logan, todos vocês... Estão com problemas. E ficam implorando a mim que salve vocês. Oi. Desculpa o atraso. Tudo bem. Que bom que veio. Então, eu recebi o seu e-mail. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Qual o problema? Você já comeu? Porque tem um café da manhã maravilhoso do outro lado da rua. A gente podia comer alguma coisa. Eu já comi. E aí? Está pronto para começar? É. Bom, e aqui? Na sexta, eu tenho uma grande reunião. Sei. Ela é muito importante. É a minha primeira apresentação. E eu fiquei pensando se você poderia me ajudar a encontrar uma roupa adequada para eu causar uma boa impressão. É sério? Você me chamou aqui para fazer compras? Isso. Por favor. Tudo bem. Ótimo. Vai ser divertido. Quer dizer, o que mais seria? Definitivamente não. Qual é esse? Esse é o que você disse que ia me fazer parecer moderno. Sabia. Sai logo. Deixa eu ver. Não, eu acho que não. Espece. Acho que você não vai gostar. Sai logo. É. Os caras da prisão iam adorar vestir isso. O meu senso de estilo não é tão limitado. É. Ah, se meus irmãos pudessem ver. Você tem irmãos? Não sabia que você tinha irmãos. Não sabia que você tinha irmãos. Brady? Brady? Oi, eu só... Estou experimentando os outros. Precisa de sapatos? É, eu acho que sim. Tá bom. Vou pegar para você. Eu só não quero daqueles pontudos. Qual o problema dos sapatos pontudos? Nenhum, se você for trabalhar para o Papai Noel. Olha, eu vou manter o meu direito de escolher o que eu bem entender. Se eu não estou enganada, você me chamou aqui para eu ajudar você. Né? Eu te chamei aqui porque... Não queria passar o fim de semana sem te ver. E queria a sua ajuda. Então, o que você estava falando dos seus irmãos? Que acho que eles não iam me reconhecer vestido desse jeito. Por quê? São diferentes das minhas roupas da fazenda. Eu não sabia que você tinha crescido numa fazenda. Pois é. Esse lado da sua vida... Eu não conhecia. Eu adoraria consertar isso. Mas espera um pouco. O que foi? Vem cá. O que é isso? É um convite. Se você quiser. E foi assim que aconteceu. E aí você nunca voltou? Não. Ontem foi a primeira vez que os vi, desde que... Eu fui convidado... A sair da fazenda. Mas é melhor assim. Como é que isso pode ser melhor? Você está de brincadeira. Eu nunca estive tão bem. Olha, olha onde eu estou. Olha com quem eu estou. Sem falar que eu tenho um trabalho incrível. Fora da prisão. Você não pode desperdiçar sua vida desejando que as coisas não tivessem acontecido. Ou acontecido de forma diferente. Eu não consigo explicar por que passei por todas as coisas que passei. Mas como eu vou saber se as coisas não teriam sido piores se eu não tivesse deixado a fazenda? Como eu saberia como as coisas ficariam difíceis para o Benson? Ou até para você? Se o Benson não tivesse falado com o Jameson, se o Jameson e eu não tivéssemos nos encontrado? E assim por diante. A questão, Kate, é que gostamos de pensar que temos o entendimento semelhante a Deus na maneira como as coisas devem ser. E realmente não temos. Eu sei disso. Eu passei exatamente por tudo que tinha que passar... Para estar aqui agora... Com você. Você tem razão. Tudo bem. Quando eu tinha seis anos, o meu pai morreu. A vida... A vida seguiu e as coisas estão bem. Mas... Eu daria tudo só para ter mais um dia com ele. Então, eu não consigo entender essa sua escolha. Kate, eu não escolhi isso. Olha... Eu estou fazendo o melhor que posso. Não. Isso aqui é melhor. Essa passagem. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Foi assim que Jesus te amou? Essa era uma pergunta que eu não queria responder. Mas a única que eu não podia ignorar. Jesus me amou perfeitamente. Incondicionalmente. O bastante para enfrentar a morte para eu ser perdoado. Ser livre. Então, o que é essa pergunta para mim? O que ela exige de mim? O que ela exige de mim? O que ela está fazendo aqui? O que ela exige de mim? O que ela exige de mim? O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei Ryan Sr. Reagan Não sei o que lhe disseram, mas temos até o dia 22 para sair daqui Dia 22? Isso mesmo Seu pai está em casa? Não, não está Parece que você... Olha, não quero ser grosseiro, mas estou surpreso em vê-la aqui e temos muito trabalho a fazer, então... Essa é uma fazenda muito linda É, ela é assim Algo difícil de ser tomado O senhor não faz ideia E se isso tudo tiver um propósito? Como é que é? Bom, e se... E se... Todos esses meses difíceis Os anos difíceis e... Perder esse lugar Faziam parte de uma estrada que o levou a algum lugar Onde nunca chegaria por si mesmo Eu não sei do que está falando O que eu quero dizer, Ryan É que até as coisas que nos machucam Até nossos piores momentos E as... Experiências mais dolorosas Podem às vezes se transformar em algo melhor De um jeito que só poderíamos sonhar Eu vim pra dizer O que passou Tá bom? Transferência de terras O que é isso? O que você precisava de mim Eu estou feliz em dar a você Me perdoa Eu não sabia onde você estava Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui, por quê? O que você fez pra me machucar Deus usou pra te salvar E ele não desperdiçou Nenhum dia Dos últimos seis anos Eu estou aqui Pai Brady Brady Há alguns anos um amigo me disse que eu precisava descobrir em quais mãos ia colocar minha vida Em quem eu iria confiar E naquele ponto, eu sabia o que precisava fazer Eu sabia em quais mãos eu estava E se não definisse minha escolha, então qual era a razão? Eu não os perdoei porque era fácil Porque não foi Fiz isso porque foi o que Deus fez por mim E em algum momento, se você acreditar que foi perdoado, você vai perdoar E se você sabe que foi amado, você vai amar Nós amamos porque Ele nos amou primeiro 1 João 4,19 O amor é poderoso Perdoar é possível A história de Brady Gray é baseada na vida de José do Egito Cuja própria história é um retrato da vida de Jesus Explore a forma como a vida de Jesus foi E você poderá reescrever a sua história Música E você poderá reescrever a sua história E você poderá reescrever a sua história E você poderá reescrever a sua história E às vezes eu não me engano Angélica Borges Anine Getse Jorge Vasconcelos Sérgio Fortuna Direção de dublagem Marco Ribeiro Música 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 E o medo é tudo que você nunca viu E a graça traz coisas que você não pode acreditar E às vezes eu não posso encontrar O palavras que eu precisava E a blessedidade que você traz E você faz me smile And take in the view Of the better parts of life To come around For all that may be out of place You still look for ways To take my breath away I have no point Life is good And all I have ever seen Only leads me to believe That everything you love Is more than enough And sometimes it feels like The wind's pouring just for me And sometimes it seems like The world's all as it should be And sometimes I can't find The words I needed Oh, I've left the times To bring through And make me smile When taking the view Of the better parts of life I'm already in And for all that may be out of place You still look for ways To take my breath away And I'm not going to be out of place 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 Grady. Grady. E aí, cara? O que tá fazendo aqui? Ah, o ônibus quebrou. E o que você tá fazendo? Esperando. Falando em esperar... Eu ia esperar até amanhã pra te dar isso, mas... O que é isso? Abre aí. Era da minha mãe. É. Levei pra consertar. Tirei a foto do nosso pai e coloquei a da mamãe. Você já vê muito, papai. Primeira João 4,19. É a frase preferida dela. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Feliz aniversário. Obrigado. Tá chorando, é? Talvez. Parece uma garotinha. Ah, é mesmo? É. Marcado pela promessa. Distribuição Graça Filmes. Baseado numa história real. Toda família tem uma história. Uma história que, sendo boa ou ruim, será sempre uma parte de você. Não importa o quanto você queira fugir... Versão brasileira Van Mare... Ou esquecer-se dela. Sabe, a minha mãe morreu há 15 anos. Foi aí que as coisas começaram a desmoronar na nossa família. Senhor, nos ajude a ser generosos para os outros. Especialmente para o meu pai. Meu pai se casou duas vezes. Uma foi por obrigação... E a outra foi por amor. Ele teve quatro filhos com sua primeira esposa, antes de deixá-la pela minha mãe. Não é fácil nascer em uma história assim. Bom, essa foi uma bela entrada. Desculpa o atraso. Ficamos na cidade pegando os suprimentos. Não minta pra mim. Eu não tô, não. Fomos até o Murphy. Eu disse, não minta pra mim. Estão vendendo suprimentos em um bar agora? Obrigado, Brady. Acham que eu preciso que alguém me conte como vocês perdem o dia todo bebendo? Esperamos enquanto eles carregavam. Já chega! Eu não quero suas desculpas. Não quero ouvir suas mentiras. E eu não quero meus próprios filhos chegando em casa tarde, bêbados, me dizendo como são as coisas. Você não perde nem um minuto, né? Você não sabe do que tá falando. Sabe de uma coisa, Brady? Um dia você vai acordar e perceber que não é só porque meu pai pensa que você é um presente de Deus.